Eu fui um jogador raiz, joguei com os Nutella também, mas sou um jogador raiz. Eu peguei quase, não sei se vocês sabem, mas eu peguei quase três gerações, cara. Eu parei de jogar com 43 anos, comecei a jogar com 18. Então eu peguei... Nossa! Peguei três gerações. 90, 2000 e pouco, 2017. Caramba, Zé. Não, você tá com física que dava pra jogar hoje? É, por que você parou? Cara, eu parei porque eu não aguentava mais a rotina, pô. Ainda mais o calendário aqui no Brasil mata o cara. Eu queria ter mais tempo pra estar com a minha família, eu saí de casa muito novo, né? Comecei a jogar bola com nove anos e eu já tava indo pra escolinha, pequeninos do Jockey, com a minha mãe. Então, fim de semana, praticamente, desde os nove anos eu quase não tinha, né? Porque tinha que jogar ou dormia na casa dos amigos, mas essa resenha vai vir no decorrer do nosso bate-papo. Então, por eu ter jogado muito tempo, eu decidi parar. Mas, confesso pra vocês que eu tava com um gászinho aí pra jogar mais dois aninhos aí. Mas não tá com saudade, não? Cara, nenhuma, você acredita. Por isso que eu trouxe a bola aí pra dar pra rapazer, porque eu não uso. Vem cá. Caralho, eu achava que você... Não, não jogo mais. Eu vou explicar melhor aqui, ó. Vou explicar melhor. Nossa, vou explicar melhor. No Instagram do Zé Roberto e no Instagram do Podpá. No Instagram do Zé Roberto, ele tá sorteando a chuteira, certo? No Instagram do Podpá, é a bola oficial da final. Istambul... Não, essa aqui é a final de 20, né? É, essa é a final de 20. Mas que bola bonita também. Mas é a bola oficial da final de 2020 em Istambul, certo? E, ó, concorra a bola. E isso aqui é bola pra nem jogar, filho. Isso aqui é pra você deixar de enfeite, bonita. O Zé vai assinar tanto a bola quanto a chuteira depois, certo? E no Instagram do Zé, ele tá sorteando a chuteira, certo? Você tem que entrar lá, vai usar a hashtag Zé Roberto no Podpá. Não sei como que tá lá. Tá tudo certinho explicando. E vai sortear bola e chuteira. O Zé fez eu pagar 10 flexão, mano. Nós tá dando um totózinho ali. Paguei 10. Pois é, você falou de calendário puxado. Então, você acha que se o calendário do Brasil fosse bem parecido com o da Europa, talvez você continuasse mais uns dois aninhos? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, igual. Porque ia ter menos jogos, né? Ia ter menos jogos e ia estar mais tempo em casa, né? E também ia desgastar menos, né? Na questão física. O calendário aqui no Brasil é surreal. E agora com pandemia, você vê como que tá? Tendo jogo de terça, quinta, sábado. Precisa finalizar os campeonatos, né? E pra finalizar, você precisa antecipar os jogos. Antecipando os jogos, fica um em cima do outro. Você não para de jogar. Não tem tempo de descansar. Não tem tempo de descansar e... Lesão, né? Lesão. Lesão. Prejudicado os clubes que não têm um elenco... Grande, né? Porque aí tem que colocar sempre os mesmos. Não consegue rodar, né? O time. E aí acaba sempre... Assim... Se destacando ou tendo a possibilidade muito grande... De conquistar a competição... Aquela equipe que investe mais, né? E aí...